Jerusalém 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 Encontrei a calmaria de um lugar Que sopra o vento da paz Vem junto às águas tranquilas Sou um estrangeiro Mas compreendo que o eterno lar Começa no momento que vivo Para te encontrar Hoje encontrei Em ti Encontrei Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar Ah, tão sublimbio Ah, tão sublimbio